Salve amigos, aqui o Mauro Rezende falando, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de resultado das rainhas inseminadas, primeiramente uma italiana e depois no final do vídeo uma cárnica e também vou mostrar a florela de astrapé, então acompanha o vídeo até o final, não esquece aí gente de deixar o like no canal, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e assistir os outros vídeos do canal, o canal tem bastante vídeo e bastante conteúdo. Então amigos, hoje eu vou mostrar resultados, vou falar também um pouquinho sobre um tema importante aí que hoje em dia as pessoas estão muito se afastando umas das outras, até me desanimando a fazer vídeos aí, esse atrito que está tendo entre amigos até, entendeu? As pessoas já estão perdendo um pouco o respeito umas pelas outras, só por terem opiniões diferentes, se a pessoa tem uma opinião diferente da sua, a pessoa às vezes por isso quer se afastar, só porque ela tem uma opinião diferente, a gente tem que respeitar as opiniões, entendeu? E está complicado hoje em dia, então o pessoal vive muito aí de fake news, de falácia, de coisa que não existe, de coisas que não levam a nada, às vezes param até de trabalhar no meio por causa de atritos, de minimizades, de coisas que não levam a nada e no final não mostram resultado, ficam só ali debatendo eternamente num grupo e não saem daquilo ali e a nossa apicultura não avança, gente, é que coisa linda, essa abelha aí maravilhosa. É, tranquilidade, é, comportamento, muito boa abelha, já nasceu toda a prole aí, ó, já trocou a prole, tem bastante larvas e ovos aí no fundo, essa parte aí já nasceu, você pode ver que tem bastante abelhinha nova aí, são italianas, inseminadas aqui por mim, graças a Deus, consegui com muito esforço, dedicação, indo atrás de estudo, de informação e o curso lá que fizemos lá, um curso maravilhoso lá que fizemos em Ponta Grossa, com muitos amigos de ação, amigos de ação aí, que rainha linda, inseminada, agradeço a galera que participou, os amigos que fizeram o curso lá comigo lá em Ponta Grossa, Paraná, o Eduardo Posto do Mel, a Carlos, a todos os amigos, Fábio Lobo, que me ajuda muito aí com as dicas aí da inseminação, e todos os outros amigos lá que eu tive o prazer de conhecer no curso, não vou lembrar o nome de todos, não vou citar todos, mas todos que participaram do curso comigo lá vão lembrar, entendeu? No dia daquela turma, foi excelente, muito prazeroso, muito proveitoso, só ação, só dedicação, só amor à causa, à apicultura, gente. Então é isso que a gente tem que se focar, se interessar em estudo, em dedicação, em resultado, em trabalho, gente. Que ficar dentro do WhatsApp, discutindo coisas que não levam a nada, só atrasam o país. E é muita falácia, é muita ideologia e nada de ação. Então vamos à ação, gente, esse é o meu pedido, vamos à ação, com respeito, com estudo, com dedicação, com honra, que hoje em dia tá faltando ética, gente, ética no meio, respeitar as pessoas, ter ética e trabalho, gente, foco. Lembrando o amigo Elvedi, um abraço também ao amigo Elvedi, que sempre fala, Maura, foco no trabalho. Por isso que eu tô parando com o YouTube, tô parando com o grupo de WhatsApp, tô evitando o máximo possível, pra não ter atrito, que a gente tá perdendo amigos por causa de coisas que não levam a nada. Aí, esse é o EPI no meio de um apiário com mais de 60 colmeias, gente, tem núcleos pequenos, tem, mas imagina um núcleo desse de uma captura dessas bem braba, não ia deixar fazer isso aqui. Tem colmeias fortes, tem caixas com melgueira lá no fundo, tudo aqui, ó, capinei, limpei, tá tudo limpinho, sem fumaça, gente, sem fumaça. Precisou ser usado fumaça, vocês viram usando fumaça, hein? O fumigador tá aí aceso, mas não foi preciso usar fumaça, que maravilha aí, ó. Essa já é uma cárnica, também inseminada por mim, a gente geralmente apara a asa da rainha inseminada, instrumental. Essa já tá trocando a prole, essa aí tem pouco tempo, pode ver que a prole mais escura é o fenótipo cárnico, e também tem fenótipo aí de rainhas que foram acasaladas com os angões italianos, lá de Malca. Então, juntamos as genéticas aí, eu juntei aqui, claro, através de disseminação de zangões de genética de Malca, com essa cárnica aí também que veio, através do amigo Baby aí, e Oscar, e outros amigos aí que estão sempre trabalhando com essa genética pra gente aí. Carlos aí, que tá sempre passando esse material pra gente, então todo mundo conhece eles aí, nos meios, pessoas de ação, aí que rainha linda. Inseminada, com postura prena, já um mês e pouco aqui com postura, já trocando a prole, comportamento também padrão, exemplar. Então é isso, amigo, precisamos de gente de ação, dá parabéns aí à galera de Minas aí, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas a galera de Minas aí que tá correndo atrás aí do banimento aí do Fipromil aí na nossa agricultura, pra evitar a morte de abelhas, que o Fipromil é um dos maiores causadores da morte de abelhas, finalizando aí com a imagem da Astrapé, então parabéns a essa iniciativa da galera de Minas aí, estão de parabéns, vocês estão vendo, tá circulando isso aí no meio, é muito importante todos que puderem ir, puderem participar, puderem se inscrever nesse projeto, irem, quem tá lá mais perto, quem estiver perto, pra agregar assinatura, agregar registro, cadastro de apicultores, então é isso, galera. Temos que ter ação e trabalho, vamos em frente, um abraço a todos, fiquem com Deus, galera, até a próxima, tamo junto.